O momento que a gente muda o nosso comportamento, é natural que outras coisas também mudem. Então, pensa o seguinte, a empresa precisa se atualizar, a gente vai ter novas demandas, já existem N pesquisas que mostram que o mercado de consumo mudou, o mercado de colaboradores mudou, então a gente se olhando quanto o mercado. As empresas hoje em dia vão ter que ter uma atuação diferente para conseguir atrair as pessoas e diante desse cenário de mudança, de transformação, é muito natural que as empresas precisem inovar. Só quando a gente pensa em inovação, tem lá o lado da inovação disruptiva, inovação incremental, eu não vou entrar aqui nesse detalhe, a gente já tem um vídeo no canal sobre isso, então você pode pesquisar aqui que você vai ver o conteúdo sobre essa diferença, só que o fato é que agora a empresa precisa ser muito mais estratégica, ela precisa ter um pensamento analítico, ela precisa ser muito assertiva no que ela vai inovar. Por que ela vai inovar? Porque imagina, a gente passou por um cenário bem desafiador e a empresa entendeu que é importante para ela não sair colocando dinheiro em qualquer coisa, ela precisa colocar dinheiro nas coisas que são realmente relevantes para o negócio, então ter esse pensamento analítico ajuda a empresa a tomar melhores decisões e consequentemente inovar. Inovar é fundamental, é essencial. Diante desse cenário que a gente está vivendo, é impossível você não conseguir inovar, porque a empresa ela mudou, as pessoas mudaram, a gente não vai voltar a ser exatamente como a gente era, as coisas foram se transformando e se antes a gente já sabia que a inovação ia ser essencial, agora ainda mais. E aí tem um ponto importante para você pensar aqui, ah, mas Lili, eu acho que o comportamento das pessoas vai voltar a ser igual. Ok, comportamento pode voltar a ser igual, mas se você olhar para o passado, várias coisas que hoje você faz, como pedir comida na sua casa, entrar num carro por meio de um aplicativo que não é o táxi, se a gente pensar lá atrás, essas ideias eram impensáveis, a gente jamais cogitou isso, só que em algum momento a gente percebeu que existia uma necessidade que não estava sendo atendida e aí surgem essas inovações. Certamente o que a gente vai ter a partir de agora e para sempre são novas demandas, novas necessidades que vão surgindo. Então o profissional que tem esse pensamento analítico, tem essa capacidade de enxergar dados, números e cruzar isso com oportunidade de inovação, ele consequentemente vai ser um profissional muito requisitado pelas empresas. Tchau, tchau.